Você vai amar essa torta de frango, sem farinha e sem massa, super deliciosa. Bora aprender como fazer? Em uma panela vamos colocar um fio de azeite, da forma que estamos fazendo aqui. Vamos colocar agora uma cebola grande picada em cubinhos e vamos mexendo em fogo médio até dourar essa cebola. Dessa forma que estamos fazendo, agora a gente vai colocar também aqui dois dentes de alho triturado, juntamente com a cebola para fritar junto. E agora estamos adicionando 300 gramas de peito de frango, tá pessoal? Para dar uma leve fritada aqui, juntamente com os temperos. Vamos adicionar também aqui o sal é a gosto, ok? Estamos colocando cebolinha a gosto também, salsinha também a gosto, você pode adicionar e coentro, se você gostar dá super certo e fica bom também, ok? E agora nós vamos estar colocando um sazão para frango também, mas é a gosto, tá? Se você preferir não pôr, fica a critério de vocês. Estou colocando páprica, tá? Você pode colocar aí também pimenta calabresa, pimenta do reino, o que você preferir. Estamos adicionando aqui um pimentão verde cortado também, bem fininho. E vamos colocar aqui uma latinha de milho verde, juntamente com o frango aqui para fazer o preparo do recheio da nossa torta. É muito fácil para fazer com um ingrediente simples, né? Que faz grande diferença. Estamos colocando aqui 100 gramas de creme de leite, tá? Para deixar um pouco cremoso aqui ao nosso recheio e ficar bem suculento. Uma delícia mesmo, viu? Eu tenho certeza que você vai amar esta receita. E vamos reservar, né? E vamos colocar aqui no liquidificador 6 ovos para preparar então a nossa massa. E duas caixinhas de creme de leite. Vamos colocar aqui também, juntamente com os nossos ingredientes, tá? 100 gramas de mussarela. Uma colher de fermento para bolo, tá? Fermento químico. E vamos bater um pouco. Aqui estou colocando um pouquinho de sal, mas é a gosto, ok? Na nossa massa e está prontinha. Agora, numa forma untada e enfarinhada, vamos cobrir o fundo da nossa forma, da forma que estamos fazendo. E vamos adicionar aqui então o recheio. Já vão dizendo onde está nos assistindo, para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de Jataizinho no Paraná e fico feliz em saber de onde você está nos assistindo. Olha só, vamos colocar todo o recheio aqui dentro, tá? Por cima aqui da nossa massa. E vamos pegar agora, dar uma esparramada, né? Com uma espátula ou uma colher. E vamos jogar agora o restante, né? Da nossa massa por cima aqui do nosso recheio. Olha só como vai estar ficando. Vamos aqui colocar a mussarela ralada por cima da nossa torta. E vamos levar no forno, tá? 45 minutos a 200 graus. E aqui está prontinha a nossa torta. Sem farinha e sem massa. Nós vemos aqui que ela ficou super leve, suculenta, deliciosa. E vai fazer toda a diferença aí na sua casa, com seus amigos, com seus familiares. Eu tenho certeza que as pessoas vão te elogiar muito assim que você servir essa torta. Principalmente naqueles dias especiais, né? Naquelas reuniões de final de semana, feriados aí com os seus queridos. Olha só como que ficou. Maravilhoso, né? E super deliciosa. Que você possa compartilhar também com seus amigos e familiares. Para que eles possam estar fazendo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.